Fala pessoal, tudo beleza? Vamos falar rapidamente aqui sobre um tema com alta probabilidade de ser cobrado em prova e que se for feito, vai tender a levar muita gente a se equivocar. Presta atenção no detalhe do e precedente do Supremo Tribunal Federal. Qual é o caso, qual é o pano de fundo que a gente precisa enxergar? Vamos imaginar que determinado réu, João, ele seja, aliás, determinada pessoa, João, ela seja arrolada como testemunha de acusação do Ministério Público. Ela é ouvida, João, é ouvido como essa testemunha e, ao fim e ao cabo, ele assina o termo de depoimento testemunhal em que ele assume o compromisso de falar a verdade, ressalvadas garantias constitucionais. É algo padronizado esse termo. Mas presta atenção que toda e qualquer testemunha, ela precisa assumir, salvo aquelas excepcionalidades legais, mas ela deve assumir esse compromisso de dizer a verdade. Ela não pode silenciar e, tampouco, mentir sobre fatos que são de seu conhecimento. Bacana, até aí tudo tranquilo. Só que o que é que acontece? O que essa ressalva às garantias constitucionais ela quer dizer? Presta atenção que, apesar da testemunha ela não poder silenciar em relação aos fatos sabidos nessa qualidade, se, eventualmente, ela entender que determinados fatos podem comprometê-la a ponto de gerar uma autoincriminação, nesse caso, haveria, sim, a possibilidade dela silenciar. Só que João, quando ele foi ouvido, ele falou absolutamente sobre tudo. Ele não silenciou sobre aspecto algum. Avançando na instrução, perceberam, porém, que João, ele não deveria ter sido ouvido como testemunha. Por quê? Porque ele fazia parte do esquema criminoso analisado, enfrentado, investigado e persecutido, justamente naquela ação penal. E nessa linha, nessa situação, o Ministério Público aditou a denúncia e incluiu, a partir de então, esse mesmo João como corréu. A defesa, pessoal, o que é que fez? Requereu, e o caso chegou até o Supremo Tribunal Federal, a extração do depoimento de João na qualidade de testemunha. Por quê? Justamente porque ele havia feito e assumido o compromisso de dizer a verdade como testemunha, fato esse que não existe quando você é réu. Por quê? Porque o réu, ele é protegido pelo nemo tenetur sedetagere, ou seja, pelo direito a não autoincriminação. Ninguém pode ser obrigado a contribuir para a sua autodestruição. É essa a ideia fundamental. E o que é que o Supremo Tribunal Federal falou, Pedro? Agasalhou esse entendimento, particularmente, e claro, nesse ponto eu preciso falar, é a minha visão como defensor público, deveria haver a extração desse depoimento, por razões de segurança. Mas esse não foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal. E o que é que o STF falou? O STF falou que, considerando que no momento da colheita da prova testemunhal houve o alerta da garantia, do respeito às garantias, a ressalva às garantias constitucionais, o João, se tivesse se verificado na situação de que o depoimento dele pudesse comprometer ou gerar autoincriminação, ele poderia silenciar. E se não o fez, falou por sua livre vontade. Nessa situação, portanto, se isso for cobrado pelo seu examinador, numa prova objetiva, ou mesmo numa prova dissertativa e de segunda fase, você deve apontar o entendimento jurisprudencial majoritário como esse, que, uma vez considerando a ressalva às garantias fundamentais, quando da análise ou da produção da prova testemunhal, eventual descoberta de que aquela testemunha era, em verdade, um correu, gerando o aditamento da denúncia para incluí-lo no polo passivo, não gera ilicitude da prova colhida e, tampouco, a necessidade de sua extração nos autos. Pessoal, esse é um tema pouquíssimo explorado, que, particularmente, eu não me recordo de ter sido abordado em nenhum manual, posso estar equivocado, mas eu não me recordo, já é um julgado, salvo engano, de 2016, mas tem alta possibilidade de ser cobrado em prova. Bom, não sei se vai ser, mas se você viu esse vídeo e amanhã seu examinador cobrar, tenho certeza que você vai se lembrar de mim e gabaritar na prova. Espero que tenham gostado, comenta aí embaixo e até o próximo vídeo. Beijo no coração, valeu!